O perfume que parou o escritório. Bom, eu sei que vocês já ouviram esse tipo de temática aqui nos canais de perfumaria no YouTube de várias formas diferentes, né? Parou resort, parou festa, parou isso, parou aquilo, e muitas vezes é só uma forma de chamar atenção, e eu entendo isso, e como youtuber, criador de conteúdo, eu também entendo que a gente precisa chamar atenção de vocês, e isso muitas vezes funciona. Mas o que eu vou contar hoje é uma história de fato verídica, tá? Que aconteceu comigo essa semana no meu novo trabalho. Vocês estão me acompanhando no Instagram, quem me conhece um pouquinho mais de perto ali vai saber, que eu troquei de emprego, eu trabalhava em uma empresa de mídia muito grande, e agora fui trabalhar em uma indústria também muito grande. E essa semana aconteceu um episódio bem peculiar, assim, que é bem nesse sentido, de um perfume chamar tanta atenção que todo mundo à sua volta para sentir o seu perfume, para notar você. Eu sou novato na empresa, acabei de fechar uma semana trabalhando com eles, é um local muito legal, muito bacana, o escritório onde eu fico, onde fica a minha mesa e todo mundo, todo o time, é uma sala bem grande, bem ampla, né? As mesas ficam todas bem distantes, e eu cheguei lá, tinha acabado de passar meu perfume, né? Quando eu saí do carro, e fui trabalhar, isso foi na quarta-feira, eu acho. E quando eu entro no escritório, todo mundo me olha, assim, nossa, que perfume é esse, que cheiro é esse? E aí todo mundo começou a perceber que era eu, porque era a novidade que tinha acabado de chegar, e aí ficou aquele debate, aquela coisa da atenção que o perfume chamou para ele, né? O perfume realmente que eu estava usando era bem forte, era um perfume bem chamativo, bem potente, mas como é um ambiente climatizado, né? Tem ar-condicionado, é bem amplo, tem ventilação, as mesas ficam distantes, eu pensei, bom, vou usar um perfume mais forte, que não vai ter problema. Ledo engano, o perfume era tão forte, que mesas que estavam a 6, 7 metros de mim, sentiram o perfume muito facilmente. Claro, todo mundo gostou, o cheiro do perfume é muito bom, começaram a acontecer aqueles elogios, aquelas piadas, ficou um clima bacana, divertido, mas de fato é um perfume que chamou muita atenção, né? Porque é um cheiro diferente, é um cheiro muito forte, muito intenso, e aí todo mundo começou a ir na minha mesa perguntar que perfume era, se eu estava com um frasco ali, aonde eu comprei. Eu vou falar agora para vocês qual o perfume que eu estava usando, e gente, não é jabá, não é venda, não é nada disso, tá? É um perfume que eu estava usando, que eu gosto, que eu até já falei para vocês, já anunciei aqui, quando ele lançou, inclusive, não tem nada a ver com força vendas ou coisa assim para vocês. O perfume que eu estava usando é esse aqui, ó, era o Boss Elixir da Asa Parfums, que lançou agora semana passada, se eu não me engano. Eu estava usando ele no meu trabalho, num dia comum, não estava testando nenhum perfume, peguei um perfume que eu estava usando há alguns dias, que eu gosto muito, e que se encaixava nesse perfil, assim, era um dia de temperatura mais baixo, né, um perfume bem intenso, bem chamativo, um perfume bem masculino, com toque amadeirado. Eu pensei, bom, esse aqui vai combinar com o dia de hoje, né, um dia levemente chuvoso, uma chuvinha fina, vou pegar um perfume mais forte. Só que eu não imaginei que fosse ser tão forte, assim, gente, não é invenção de moda, tá? Gente que estava em mesas muito distantes das minhas, sentiram claramente o perfume, mas muito claramente o perfume, a ponto de descrever o tipo de cheiro que eu estava sentindo. Claro, não descreveu as notas da fragrância, fez uma resenha para mim, mas, ah, que cheiro forte, esse perfume bem amadeirado, bem intenso. Pois é, esse carinha aqui parou o escritório onde eu trabalho. É realmente muito forte, tá? Mr. Boss Elixir Asa Parfums, por coincidência, é parceiro aqui do canal, mas se não fosse, eu falaria dele de qualquer forma, tá? Não tem problema nenhum com isso. E esse aqui você encontra no site da Asa, tem cupom de desconto aqui do canal, e é um perfume concentração eau de parfum. E fixa, né, gente? Mas fixa horrores, horrores. Isso aqui passa de 12 horas na pele fácil, fácil. Ih, mas muito fácil, vai embora. 12 horas é o arranque dele. Projeta muito bem e de forma muito intensa, como eu acabei de mostrar para vocês. E chama atenção. É forte, perfume amadeirado, com um toque viril, bem masculino, mais bruto, porém com pontas refinadas. Muito bem feito, um grande acerto da Asa Parfums. Eu acho que dos últimos 10 lançamentos é dos melhores, assim, top 3. É um perfumaço e com esse desempenho super marcante, né? Super chamativo, super potente. É um perfume para quem quer algo muito marcante, que deixa uma posição bem definida, tá? E esse aqui é o canal perfeito para quem está procurando perfumaria e quer perfumes diferentes. Quer um perfume barato, quer um perfume potente. E é por isso que eu peço para vocês que vão ali embaixo e se inscrevam no canal. Se inscreve ali, vai ali e dá um like no vídeo, comenta à vontade. Se você acha que é jabá, pessoal, tudo certo, não tem problema. Mas isso aqui é fato. Aconteceu comigo essa semana e eu vim trazer para vocês aqui nesse vídeo de sábado. É interessantíssimo quando isso acontece, porque, assim, a gente que está usando o perfume não tem essa noção toda do quanto o perfume é capaz de se alastrar num ambiente, mesmo num ambiente grande como o que eu estava. O perfume se alastrou e muito, e atingiu muitas pessoas. E o pessoal acabou gostando muito porque era um cheiro muito bom. Mas se fosse um perfume inadequado, o efeito negativo seria igualmente proporcional. Então a gente tem que ter atenção com essas coisas. Esse aqui é um perfume maravilhoso que eu indico para quem quer algo bem potente, bem chamativo mesmo. Ele também é um perfume com essa assinatura bem masculina e forte. De perfume amadeirado, de perfume bem marcante. E você pode usar em várias situações diferentes. Mas, claro, como eu acabei de dizer, ambientes amplos, ventilados, uma sala pequena, umas quatro ou cinco borrifadas desse perfume, você vai ficar todo envolto em perfume. Ninguém vai sentir o cheiro de mais nada que não o seu perfume. Então tem que ter esse tipo de cuidado porque ele é muito forte. Ele é muito marcante e é um perfume que se alastra muito. Esse aqui você encontra, como eu disse, no site da Asa Parfums. Está na assinatura do vídeo. Aqui na descrição do vídeo tem o site da Asa. Tem o cupom de desconto do canal para você pagar mais barato também. E aí você conhece esse perfume aqui que é uma verdadeira bomba. E se gostou dessa dica, gostou desse vídeo, achou interessante, vai ali embaixo e se inscreve no canal. Dá um like no vídeo, se inscreve. Mais de 70% de quem me assiste não é inscrito no canal. Aí eu não consigo entender. A pessoa já assistiu 5, 6, 7, 8 vídeos e não se inscreveu. Por que que não? Vai ali embaixo, se inscreve, aproveita. Todo dia, 11h30 da manhã, sai um vídeo com alguma dica, uma resenha, uma novidade, uma promoção, algum cupom de desconto novo, alguma coisa para ajudar vocês a conseguirem o perfume certo, no preço certo, economizar uma grana, ficar bem cheiroso. Esse conteúdo eu sei que é muito legal. Vai ali embaixo e já se inscreve. E também dá um like bacana no vídeo para ajudar o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é interessante e você gostou desse conteúdo. E esse era o vídeo de hoje, tá pessoal? Não vou fazer a resenha dele porque eu já fiz, tá? No domingo passado, fiz a resenha dele completinha, notas, pirâmide, comportamento, acordes, acordes secundários, acordes primários, acordes terciários, tudo bem explicadinho, tecnicamente falando lá. Hoje eu vim falar mesmo de um case, de uma experiência que eu tive com esse perfume que eu achei super interessante e válido trazer para vocês. Para quem quer perfume amadeirado, bem forte, que fixa muito e projeta muito e chama muita atenção, Mr. Boss Elixir da Asa para Fãs é com certeza um candidato a se considerar. Além de ser um perfume barato, com preço bem baixo, muito mais barato que qualquer perfume da linha Malbec, por exemplo, muito mais barato, ele é muito mais forte, mas é muito mais forte, pessoal. É intenso pra caramba, é uma bomba, tá? E é amadeirado, é bem masculino, não tem doçura para quem quer um perfume chamativo. Pessoal, gostaram do vídeo de hoje? Então volta de novo aqui amanhã, às 11h30 da manhã, para mais um vídeo falando sobre perfumagem. Obrigado, até uma próxima. E tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho